Primeiramente, vou passar aqui a animação para vocês darem uma olhada, vejam como o personagem fala, ok? E isso é feito com a sequência de imagens em arquivo list, de lista de imagens, automatizado pelo papagaio, como o papagaio faz isso, vamos lá, abri o papagaio, vou abrir agora um arquivo de audio wave, abri o arquivo, ele já reconhece, agora eu preciso escrever qual o texto desse arquivo de áudio, o texto é hasta la vista baby, feito isso, eu clico sobre o botão breakdown, e ele vai gerar para mim, vou só ajustar aqui agora, ele vai gerar para mim, o labial utilizando o meu texto e o meu áudio, feito isso eu exporto, vou exportar voz como arquivo DAT, esse arquivo DAT nada mais é do que um arquivo de texto que eu vou salvar como .lst de list, eu já tenho aberto aqui, vou recarregar, bom aqui a gente vê como é feito isso, tem um cabeçalho, morro switch, nesse outro arquivo a gente pode ver, vou fazer nesse novo, abaixo desse primeiro texto eu coloco os FPS, FPS 24, 24 frames por segundo, e qual o tipo de arquivo que ele vai puxar, que é o PNG, ou seja, eu disse que eu quero 24 frames por segundo, PNG, e ali em cada frame qual imagem ele puxa, aqui eu tenho as imagens, outras, então a gente pode ver que ele puxa as imagens dessa pasta, referentes aos frames que o papagaio mapeou, vou ampliar aqui para vocês, ampliando aqui, vocês podem ver melhor essa nomenclatura, ou seja, no frame 1, ele puxa a imagem ETC, localizado aqui na parte para vocês verem, aqui o ETC, no frame 5 ele puxa a imagem AI, aqui localizado o AI.PNG, depois o ETC novamente, no frame 9, no frame 20, por exemplo, ele puxa a imagem L, e o que é o L, o ETC? o AI, são fonemas baseados no Preston Blair, bom, salvando aqui, esse arquivo DAT como LST, salvei, agora qual é o meu próximo passo? Salvei isso como LST, o SIMFIC pode importar já, esse arquivo, vou fazer isso aqui novamente para vocês verem como é feito, vou apagar aqui, essa camada das bocas, que na verdade é a cabeça inteira, que eu desenhei, apaguei, vou reimportar, a sequência LST que puxa as imagens dos fonemas, selecionei, ele já importou, vou jogar para o lugar certo, joguei, ele já redimensionou, porque o grupo está redimensionado, e aqui vocês já podem ver que ele carrega, nos frames corretos, as imagens dos fonemas, então é muito simples utilizar o papagaio, o SIMFIC para fazer isso, agora vamos recapitular, utilizar o papagaio e mostrar um pouquinho do YOLO também, bem, demonstrei aqui importando a sequência LST, o que é feito, aqui a estrutura da sequência LST, essa estrutura da sequência LST, ela tem um cabeçalho que é o morro switch, depois os FPS, eu digo qual é o FPS, qual o tipo de arquivo PNG, e depois a sequência de imagens mapeadas para cada frame que ele vai puxar. Aqui no SIMFIC novamente, podemos visualizar o playback dessa animação, ou seja, do sincronismo labial utilizando esse arquivo LST. Poderia, bom, aqui para vocês verem novamente, os desenhos de cada fonema, baseados nas referências do Preston Blair, que eu já vou mostrar, eu tenho aqui os principais fonemas para montarmos um sincronismo labial, eu fiz todos esses desenhos, e aqui eu tenho minha referência em PDF do Preston Blair, o arquivo AI, o E, que é o I, na verdade, ou do lado I1, aqui o ETC, o FV, enfim, utilizando essa referência, é a mesma referência que o papagaio utiliza para montar as animações. Bom, aqui o link, para quem quiser visualizar, vou mostrar no browser, esse é o link que mostra, vocês podem fazer o download, ou imprimir, exportar, da referência de mapa labial para vocês utilizarem com o papagaio, ok? Que é o mesmo que vamos utilizar com o Iolo, tá? Vou mostrar isso para vocês agora. Bom, no papagaio é muito simples, vocês puderam ver. Esse é o layout do papagaio, vou fechar aqui, agora vou abrir o Iolo, o Iolo é em Java, é a mesma coisa, ou seja, eu já tenho aqui o projeto aberto, e eu exporto aqui o projeto aberto, tem o arquivo WAV, o texto digitado embaixo, playback para a gente conferir se está mapeado corretamente, e aqui eu tenho a opção de exportar como timesheet do morro, que é o papagaio. Ou seja, é a mesma estrutura do arquivo DAT do papagaio, então podemos fazer a mesma coisa, ok? O Iolo é um arquivo JAR de Java, vou abrir novamente, ele abriu, qual é o processo mesmo do papagaio? Eu escolho o áudio, WAV, agora eu digito o meu texto, e peço para ele criar os fonemas, eu ajusto agora aqui as palavras nos lugares certos, posso ajustar, e testar, testo para ver se está correto, e agora eu exporto como o arquivo DAT do papagaio, ou seja, é o mesmo tipo de arquivo, que eu vou abrir no editor de texto simples, e vou exportar, aqui a estrutura, vou exportar como arquivo LST de list, que é de lista de imagens para o simfig importar. Então a estrutura é basicamente a mesma. Fechando aqui, ó. Aqui a nossa sequência de imagens, novamente no simfig, automatizado aí o nosso Lipsync. Vou fechar aqui as camadas para vocês verem somente a camada das bocas, que na verdade eu não fiz as bocas separadas, eu fiz diretamente na cabeça. Eu tenho aqui toda a minha estrutura de camadas, do meu grupo de objetos, vou fechar as que eu não preciso para mostrar a vocês. Fico agora aqui só com meu arquivo LST de lista de imagens, e eu posso visualizar melhor agora a minha sequência de fonemas sendo puxado automaticamente pelo simfig. Então é muito simples utilizar o papagaio ou o iolo para fazer isso. E aí E aí